Por que tanta ansiedade? Eu não entendo tua preocupação Se sou eu quem guio todos teus caminhos Entendas que comigo não estás sozinho Não temas, eu estou aqui Estou no controle, tudo está em minhas mãos Você não está vendo, mas estou na direção Cuidando de tudo pra você Estou movimentando o céu Trabalhando ao teu favor Por que se preocupar? O tempo é meu Quem cuida de você sou eu Estou movimentando o céu Acalma seu coração Vou chegar de surpresa Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não É que há um tempo de espera Para germinar o que você plantou O seu tempo vai chegar Confie no Senhor O teu momento de colher está chegando Creia que o céu está trabalhando Estou movimentando o céu Trabalhando ao teu favor Porque se preocupar Porque se preocupar o tempo é meu Quem cuida de você sou eu Estou movimentando o céu Acalma seu coração Vou chegar de surpresa Mas eu faço do meu jeito Não é do seu jeito, não Não é do seu jeito, não é do seu jeito Não é do seu jeito, não é do seu jeito Então Fan KNOW